Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, o gato hoje está atentado, ele não para quieto. Hoje temos aqui mais um vídeo aqui no canal, e esse vídeo eu me inspirei no vídeo da Bia Paludeto, e eu assisti o vídeo dela e ela me inspirou e me deu vontade de reler esses livros, então eu me inspirei no vídeo dela. E esse vídeo é sobre os livros que eu gostaria e tenho vontade de reler. Eu vi o vídeo dela e me inspirou e me deu vontade de reler esses livros, então eu vou mostrar eles todos aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra você receber todas as notificações aqui do canal, e me segue lá no Instagram também, lá a gente tem uma interação mais próxima, vocês acompanham tudo em tempo mais real, e a gente lá pode conversar melhor do que só aqui no YouTube. Então vamos lá para os livros. O primeiro livro, já vou começar dando uma roubadinha, que é o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse livro, na verdade, eu não terminei de ler ele, mas faltou muito pouco, eu parei... Eu parei, tipo, faltando tanto assim pra terminar. Eu coloquei ele nessa lista por isso e porque eu também tô com muita vontade de recomeçar a ler ele e terminar dessa vez, então por isso que ele tá aqui nessa lista, ele aí eu adquiri ele naquela apiração de Crepúsculo. Eu acho a capa dele bonita, só que esse selo aqui eu acho que dá um... caga um pouco, sabe? Que é o livro favorito de Bella Edward da série Crepúsculo. Eu acho bonita a capa em si, mas isso aqui pra mim foi meio... Hum, não sei, né, se era necessário esse selo aqui. O próximo livro foi um livro que eu li, se eu não me engano, no ano passado e que eu gostei muito. Gente, esse livro é muito legal, é muito bom. Eu gostei... pode não ser o melhor livro pra todo mundo, mas eu gostei muito desse livro. Você realmente sente a vibe do livro. Parece que você se teletransporta pra dentro do livro, realmente. Eu gostei demais e quero muito fazer essa releitura. Tá com o capeta no corpo aqui. Eu gostei muito da leitura e quando eu lembro dele, eu lembro com muito carinho. Esse seria um dos livros que, se eu precisasse salvar algum da minha estante, ele estaria na lista. Porque realmente eu gostei muito dessa leitura. Se vocês escutarem o barulho, é ele. Você realmente mergulha na história e você não sabe o que é real, o que é ficção, o que é coisa da cabeça dos personagens. Então, eu gostei demais mesmo desse livro. Indico muito essa leitura pra vocês. Realmente, ela... assim, não me arrependo nem um pouco de ter que ter corrido atrás desse livro. Eu não sei agora, mas na época ele tava bem difícil de encontrar, tanto que eu comprei o usado mesmo pela Amazon, porque não tinha. Esporte, uma coisa dessas. E ele é totalmente diferente. Ele tem imagens como se fossem da Inter Tiradas da Internet. Vai fazer você mergulhar dentro da história e você vai achar que você não está mais na sua vida. Você vai estar aqui dentro. O próximo livro é Crepúsculo. Gente, faz o quê? Dez anos que eu li esse livro. Eu quero muito reler, ver o que eu vou achar dele agora, estando mais velha, estando com a cabeça mais amadurecida. Então, tenho muita vontade de reler ele. Guardo ele no meu coração com muito carinho, porque ele fez toda a diferença na minha vida de leitora. Tenho um pouquinho de medo de a magia acabar? Tenho, mas eu gostaria muito de reler. Realmente, os outros eu acho que não, assim, não tenho a pira de reler. Mas o primeiro, que foi aquele amor, sabe, aquela paixão à primeira vista. E eu quero muito reler ele pra, sabe, ter aquela nostalgia e aquecer o coração de novo. O próximo livro é O Caixa de Pássaros, do Josh Mellerman. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Se não me engano, eu li ano passado, retrasado. Eu não lembro agora. Mas eu gostei muito dessa leitura, gente. Esse livro aqui, você quer um terror psicológico? Vem comigo nesse livro, que é sucesso. Esse livro é muito bom, gente. Realmente, vai te deixar, assim, apreensivo. Você não vai conseguir largar a leitura. Eu lembro que, assim, eu lia muito no ônibus e eu ficava assim, dentro do ônibus. Tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acho que as pessoas até achavam que eu era meio doida, sabe? Me deixou muito apreensiva, muito curiosa com o que ia acontecer. E ele tem partes diferentes do filme. O filme não é totalmente fiel a ele. O livro eu achei bem mais pesado e dá bem mais medo do que o filme, realmente. Não que o filme seja ruim, não é ruim. Mas eu ainda acho o livro melhor do que o filme. Indico muito essa leitura pra vocês. Temos aqui agora mais um livro. Esse livro eu acho que eu li no ano passado. Que é o Pequenos Incêndios por Toda Parte, desse Neste N... 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 Não sei como é que fala. Ele vai contar a história de uma família que mora numa cidade meio que perfeitinha, assim. Vai chegar a mãe e filha, ela é mãe solteira, pra abalar a estrutura dessa família aí. Então, tudo que eles achavam que tava perfeito vai acabar mudando e vai ter muita treta no meio. Muitos problemas familiares e problemas reais mesmo, que podem acontecer na vida real. Não é uma coisa, tipo, totalmente ficcional. Por mais que a história não exista, até onde eu saiba, assim, não aconteceu tudo isso. São problemas que realmente podem e acontecem na vida real. Então, eu gostei muito dessa leitura. Me prendeu de um jeito, assim, que não sei explicar pra vocês. Eu já quero ler outros livros da autora, com toda certeza. Porque eu gostei muito mesmo desse livro. Ele, assim... Adoro a capa dele, acho ele muito bonitinho, gosto do nome também. O nome... Quando você lê, você vai entender o porquê do nome. Você vai entender o porquê de pequenos incêndios por toda parte. Fogo no parquinho, não é mesmo? Quero muito releer ele, relembrar a história de todos esses personagens e todos esses problemas que eles têm. Tem familiares, conjugais e na sociedade deles ali. Porque é uma cidade meio que perfeitinha, sabe? Que nada pode estar fora do lugar. Então, eu gostei muito da leitura e indico muito pra vocês. Mais um livro. E esse livro, gente, cada vez que eu lembro dele, ele aquece meu coração. Eu lembrei dele com muito carinho. E ele é o Nossas Noites, do Kent Haro. Eu comprei esse livro aqui sem pretensão nenhuma. Eu só achei a capa bonita e li um pouco da sinopse aqui. E falei, eu vou levar. E, gente, me surpreendeu muito. Eu gostei muito da história. Ele vai contar de um romancinho aí entre uma senhorinha e um senhorzinho. E, gente, eu gostei muito. Foi a primeira vez que eu li um livro que é o de romance de pessoas mais velhas. E eu gostei demais. É tão fofinho. E, ah, eles são muito queridos um com o outro. Que é assim, eles são viúvos. E moram perto um do outro. E daí a vizinha chega, a senhorinha chega na casa do senhorzinho e fala, E aí, o que você acha da gente passar a noite junto? E ele fica meio, como assim passar a noite junto? Só que, tipo, ela queria uma companhia, sabe? Pra conversar, pra falar sobre a vida. E aí, a partir disso, de toda essa conversa que eles vão tendo toda noite, vai se desenrolar toda a história e todo esse romancinho fofinho que aqueceu meu coração, sabe? Então, eu gostei muito, 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 muito desse livro. Indico muito pra vocês. Ele é bem fininho, bem curtinho. Eu guardo esse livro com carinho no meu coração. O penúltimo livro é o livro que eu já li faz um tempo, que é o A Guerra dos Mundos. Eu gostei muito da história. Tem o filme, mas o filme só pega alguns detalhes do livro. O filme é totalmente diferente. Você passa em outra época. E não tem, assim, é só inspirado realmente no livro, porque tem muita coisa diferente. E eu gostei muito da leitura dos alienígenas, de tudo que vai acontecer com o protagonista dessa história. É totalmente ficção científica. Eu lembro que, sério, eu lia no ônibus, assim, e ia lendo, 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 lendo. E, por último, mas não menos importante, agora são dois contos do mesmo livro, que é desse livro aqui, o Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, lançado pela Darkside. E eu tenho muita vontade de reler. Eu ainda não terminei ele, mas eu tenho muita vontade de reler dois contos que tem aqui, que são O Poço e o Pêndulo e O Baile da Morte Vermelha. Eu lembro de ter gostado muito desses dois contos, principalmente do Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo aí realmente mexeu comigo e mexeu com a minha claustrofobia. Então, eu quero reler, quero reter novamente essa sensação, porque realmente me deixou, sabe? Eu tive a sensação física, assim. Também o Baile da Morte Vermelha aí, pra deixar um pouquinho paranoico no atual momento de quarentena e coronavírus que estamos vivendo. E eu indico muito a leitura deles pra vocês, realmente. E pretendo aí, quero relê-los um dia ainda. Eu não sou muito de reler coisas, mas esses aí, eu quero um dia na minha vida, sabe? Reler eles. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei lá no começo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder um vídeo deste lindo canal. E me seguir lá no Instagram também, pra gente ter uma relação aí mais íntima, mais próxima e conversar melhor do que só aqui no YouTube. Lá vocês acompanham tudo em tempo real do que eu tô fazendo, do que eu tô lendo. Lá também tem resenha de livros escritas. Então, eu espero muito que vocês me acompanhem lá no Instagram também. Ele vai estar aqui em algum lugar e vai estar na descrição também. Então, é só você clicar aí no link. Vou deixar o link aqui embaixo. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.